O que nós queremos nesse momento é apenas, de um lado, comemorar para os avanços que tivemos nessa área da política da pessoa com deficiência, isso é plenamente reconhecível, mas também mostrar onde ainda temos que avançar. Aqui tem um compromisso da Câmara e do Senado de viabilizarmos as condições de aprovar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma condensação de toda a legislação, que tem de tratado assinado pelo Brasil internacional, o que temos de legislação sobre autista, síndrome de Down, sobre pessoas com deficiência visual ou deficiência auditiva, cadeirantes, enfim. E a partir daí, facilitar a vida do povo brasileiro, ter uma legislação, como eu digo, condensada, que possa permitir uma facilidade na defesa e na busca dos direitos. E eu diria que esse é um avanço que queremos tornar realidade ainda no ano de 2013.